Não sei se vocês se lembram, quando saiu o Resident Evil 7, um dos itens de colecionador era uma vela com cheiro de sangue. Quem lembra disso? Eu quase estou sentindo o cheiro do lugar, tá ligado? Sem ter nada aqui. O cheiro de mofo, saca? Ah, o lugar que ele viu na gravação. A chave da caixa de força. Mano, nada é mais aterrorizante que o bolo de criança, velho. Um bagulho de terror, tá ligado? Eita, mano. É um cordão umbilical? Oh, saca. Nossa, mano. Sai, 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 sai. Nossa, cara. Sai, sai, sai. Para! Para, 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 para. Cara, eu estou arrepiado inteiro. Caraca, que bizarro. Que bizarro. Nossa, cara. Caraca, vocês dão risada, né? Nossa, cara. Galera, eu me arrepiei da cabeça ao pé. Nossa, cara. Isso aqui, né? Aqui. Nem ligo mais para a boneca. Nossa, cara. Que terrível. Nossa, cara. Que terrível. Dá repulsa, saca? Nossa, é grotesco. É grotesco, grotesco mesmo. Caraca. Tipo, não é um negócio. Tipo, como é que eu vou falar? Puta, não dá, mano. Não é terror. É horror. Nossa, cara. Nossa, eu estou arrepiado até agora, velho. Cara, que treva. É terror psicológico. Um bagulho. Nossa, cara. Nossa, que bizarro. Que bizarro. O som da criança, saca? Aquele feto grotesco. Nossa, cara. Sério mesmo, cara. Nossa, me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa, assim, total, velho. E eu tenho que achar um negócio para pegar aqui, ó, não é? Caramba. Xiii. Nossa, velho. Caramba, a gente está voltando de novo. Nossa, cara. Que terrível. Caixa de força aqui. Nossa, cara. Isso é louco. Olha aí o bagulho aqui, ó. Nossa, isso me fez mal, cara. Sério mesmo, na moral. Olha a música aumentando, mano. Olha a música. Luz de novo. Benção. Nossa, cara. Nossa, cara. Que tenso aquele neném, velho. Nossa, mano. Ô, na moral, eu tenho que... Parabenizar a Capcom, cara. Velho. 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 E tem uma entrevista deles falando que pegaram mais leve que o jogo. O jogo era para ser ainda mais pesado. Puta merda. Esconder. Esconder. Por que esconder? Esconder. Não entendi o esconder ali, mas... Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, cacete. Agora eu entendi o esconder. Baixa, 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 baixa. Eu posso sair? Nem fodendo com você. Ainda bem que é burro, né? Se fosse coisa grotesca e inteligente, eu estava enrolado. Cara, tudo cagaço. Eu estou num cagaço. Nossa, está longe ainda, mano. Não é onde a gente está. Ah, não. Tem atalho. Espera aí, espera aí. Aqui, ó. Puta, fechou a porta aqui. Desgraça. Não tem mais atalho, não. Cara, isso aqui é no nível de PT, mano. E para onde foi aquela desgraça? Ah, mano. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. Vai, 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 vai. Aperta, aperta, aperta. Ah, sacada. Nossa, cara Na moral, velho Nossa, cara